Música Olá, quem deseja ser voluntário na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo de 2014 já pode fazer a inscrição no programa Brasil Voluntário. Podem participar pessoas com no mínimo 18 anos de idade. Os voluntários vão ajudar a orientar os visitantes em pontos turísticos, aeroportos, festas públicas e outras áreas de grande fluxo de torcedores. Veja como foi o lançamento do programa em Brasília. Senhor Ministro de Estado do Esporte, Aldo Rebelo. Senhora Ministra da Cultura do nosso país, doutora Marta Suplicy. secretário-executivo Luiz Fernandes do Ministério do Esporte. Prezado Ricardo Tradi, diretor-executivo do Comitê Organizador Local para a Copa das Confederações e Copa do Mundo FIFA 2014. Nosso querido secretário-executivo do Ministério da Saúde, neste ato representando o Ministro do Estado daquela pasta. senhores e senhoras da imprensa, muito bom dia. É com muita satisfação que, após designado pelo ministro Aldo Rebelo para coordenar o programa de voluntariado público, complementar ao programa de voluntariado da FIFA, ter aceito essa incumbência e, em um prazo curto, de quatro meses, ter a possibilidade de apresentar aos senhores e às senhoras e ao país, através da imprensa, através dos mecanismos de divulgação do próprio governo, este programa de voluntariado que visa, dentre outras coisas, permitir a participação de mais pessoas nessas duas grandes festas que o Brasil vai celebrar, que são a Copa das Confederações 2013 e a Copa do Mundo de 2014. Vocês vão assistir a um vídeo de apresentação que é auto-explicativo, tem as informações principais e, após esse vídeo, apenas quatro lâminas com informações sucintas para que possamos ter uma divulgação o mais detalhada possível para as pessoas interessadas. Então, eu pediria que houvesse, nesse momento, a apresentação do vídeo que foi preparado para este momento. Obrigada. O brasileiro está sempre pronto para ajudar e na Copa não vai ser diferente. O governo federal lança o programa Brasil Voluntário. Com ele, você pode participar do maior evento do futebol mundial e ajudar nosso país a fazer um gol de placa na organização da Copa das Confederações da FIFA este ano e também da Copa do Mundo da FIFA em 2014. Nesta primeira fase, vão ser selecionados sete mil voluntários para a Copa das Confederações. O Brasil Voluntário vai dar apoio aos torcedores, imprensa, turistas e todo mundo que vier participar dessa grande festa. Para orientar esse pessoal, os voluntários vão estar por toda a cidade. Nos aeroportos, estações de trem, de metrô, na zona central e pontos turísticos. E também nas cerimônias de abertura e encerramento da Copa das Confederações, mostrando todo o nosso talento. O programa é para todos os brasileiros. Basta ser maior de idade. Bom, agora você já deve estar curioso para saber o que fazer para se tornar um voluntário, não é? Então, acompanhe comigo e veja como é simples. Primeiro, digite copa2014.gov.br e acesse o programa Brasil Voluntário. Aqui você encontra muitas informações, fotos, vídeos e pode conhecer melhor o programa. Repare, inclusive, que na coluna da esquerda tem a opção para baixar a cartilha do voluntário. Bom, aqui também tem os campos para login, senha e para se cadastrar. É só clicar e você será direcionado para o formulário de inscrição. Depois de preencher seus principais dados e cadastrar a senha, você deve autenticar o cadastro acessando o seu e-mail. Em seguida, acesse a rede social Brasil Voluntário com seu e-mail e senha para completar o formulário de inscrição. O formulário de inscrição é dividido em seis etapas. Atente seu preenchê-lo, pois essas informações são essenciais para a decisão de como e onde será a sua atuação, caso seja selecionado. A etapa 1 são suas informações pessoais, seu nome, documentos e seu nascimento. Avance e vá para a etapa 2, que são suas informações de contato. Essas informações devem ser as mais atuais possíveis, pois podemos entrar em contato com você. A etapa 3 é relacionada à sua experiência como voluntário e profissional. Preencha todos os itens com atenção. Avance e vá para a etapa 4, que são suas habilidades e competências. A etapa 5 é uma das mais importantes. Lá você vai inserir sua disponibilidade, sua área de interesse, a cidade-sede que quer atuar. Esse item é essencial para definir onde e como vai atuar. Por último, preencha as informações adicionais. Agora basta clicar em Concluir e você está pronto para navegar na rede social Brasil Voluntário. Na rede, você pode publicar fotos, se reunir em grupos e trazer amigos para o seu time. Fique ligado também nos informativos. Este é o ambiente onde você vai receber as notificações mais importantes do programa. Você também pode compartilhar informações e dicas sobre o programa. O objetivo é te manter informado e ligado aos demais voluntários. E vale lembrar que tanto o treinamento online como o presencial vão ser certificados por uma universidade federal, ok? Bom, participe da rede, compartilhe suas experiências e escale seu time. Nós já estamos montando o nosso. Não perca tempo, não dá para ficar fora dessa. A gente tem certeza que vai ser uma experiência inesquecível. O Programa Brasil Voluntário foi constituído a partir de uma resolução do G-Copa, o Grupo Executivo de Ações das Confederações da Copa do Mundo, FIFA, 2014, em comum acordo entre a Secretaria Executiva e a presidência do G-Copa, que é dirigida pelo nosso secretário Luiz Fernandes, e o comitê organizador local, aqui representado pelo seu diretor executivo, Ricardo Tradi. Então, esta resolução do G-Copa, que envolve um sem número de ministérios, depois do nosso secretário executivo, eventualmente pode detalhar, envolveu esse esforço no curso desses quatro meses, representantes de todos os ministérios envolvidos. Aqui na mesa nós temos, além do Ministério do Esporte, o Ministério da Cultura, mas há outros representantes ministeriais aqui presentes também, e representantes das cidades-sede. Foi constituído um grupo de trabalho com representação de todas as 12 cidades-sede. Ontem reunimos as 12 aqui no Ministério, e há representantes que ficaram para a coletiva. Hoje, pela manhã, tem aqui várias pessoas de várias cidades do país que ficaram, ministro, para a coletiva, ministra Marta, no dia de hoje. Ao lado disso, eu queria fazer alguns agradecimentos e registros que são importantes. Não seria possível ter colocado de pé essa plataforma de trabalho, esse portal tão flexível, conforme vocês viram no vídeo, sem a participação decidida e decisiva da direção inteira do Serpro, aqui representada por o Hilton e outros diretores daquela empresa pública que presta serviços nessa área ao governo e a outras instituições. Também o registro público de que os conteúdos dos cursos de formação estão sendo elaborados numa parceria deste grupo ministerial com a UNB. Eu queria aproveitar para registrar, dentre outras pessoas, a presença de professores universitários da UNB que estão elaborando os conteúdos na figura da professora Cecília, aqui na terceira fila da nossa assistência. Dizer também que, nesse processo, foram ouvidas várias entidades públicas, várias pessoas que estiveram em trabalho voluntário dentro e fora do país, Sistema S, conversamos com os coordenadores e organizadores do PAN no Brasil, da Rio+, que acabou de acontecer, contatos permanentes com as pessoas que estiveram envolvidas nas Olimpíadas de Londres, no caso da China, fomos até lá para conhecer o exemplo que acabou de acontecer em 2011, das Universíades, que envolveu 10 mil atletas universitários do mundo inteiro e tiveram um trabalho exemplar de voluntariado, experiências na Alemanha, que foram também apreciadas por esta coordenação, para chegarmos a este formato, um formato que garante a participação ampla dos brasileiros para a Copa das Confederações, conforme foi anunciado no vídeo, um recorte combinado com a FIFA de 7 mil voluntários, que se somarão aos voluntários da FIFA, com papéis definidos, acertados devidamente, com a intenção de uma grande celebração, como tem dito o nosso ministro Aldo, da possibilidade de participação popular ampla do país inteiro para esses dois grandes eventos. A próxima apresentação são apenas quatro lâminas que resumem, de forma sintética, o calendário, que vai ser publicado a partir de hoje, prazo de inscrição, etc. Por favor, ali estão os prazos, portanto, a partir de hoje, a abertura das inscrições e o lançamento do portal e do programa, até o dia 16 de fevereiro. As inscrições, portanto, estão abertas a partir desse momento, e ali todos os prazos, divulgação dos resultados, início do processo de formação, a parceria com as cidades-sede, as universidades públicas e escolas públicas no país inteiro tem sido muito importante para a garantia dos espaços e da mobilização de professores para o processo de formação presencial, que é, no finalzinho, conforme está dito ali, entre 20 de abril e 11 de maio, é a última fase. Como vocês viram no vídeo, a forma de entrada é através desse cadastro, feito o cadastro, o ambiente de rede social, interativa, conversada, horizontal e verticalmente, essa mesma rede social, esse mesmo ambiente virtual vai servir para a formação à distância, e essa mesma plataforma, ela vai ser utilizada, integrada, para a Copa do Mundo. Então, nesse primeiro momento, o cadastro é aberto a todos, a seleção será focada para extrairmos, selecionarmos os 7 mil voluntários para a Copa das Confederações, mas ele segue aberto, e num segundo momento, após a Copa das Confederações, haverá um reforço de informação para que tenhamos a seleção, num segundo momento, para a Copa do Mundo. Este número é de 50 mil voluntários. Então, 7 mil para a Copa das Confederações e 50 mil voluntários públicos para a Copa do Mundo, somando-se aos voluntários que a FIFA está também em processo de seleção e de formação. Por favor, a próxima lâmina. Um resumo dos critérios. Pode passar? Continua. Obrigado. Queremos saudar, neste momento, Jeanine Pires, secretária executiva do Ministério da Cultura, Alessandra Campelo, secretária de Esporte do Estado do Amazonas, e Joacir Bastos, secretário de Esporte do Estado do Rio Grande do Norte. Saudamos também todos os representantes do SECOPA dos Estados. Com a palavra, o CEO do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo, FIFA Brasil 2014, Ricardo Trade. Eu queria só destacar, é rápida a minha fala, vou falar dois minutos. Como sempre, eu acho que a gente tem que ser um pouco objetivo nisso com vocês. A gente tem, esse programa é fantástico. Nós temos trabalhado em conjunto, é uma alegria imensa estar aqui. Desde o início, quando o ministro Vicente e o Luiz nos propuseram trabalhar em conjunto nisso, foi muito bem aceito, foi levado à FIFA, a FIFA aceitou. Nós trabalhamos desde o início nisso. Os voluntários, vocês sabem que são essenciais para o sucesso de qualquer evento desse esporte. Não é novidade para ninguém. Já foi no PAN de 2007 uma experiência de sucesso. Vai ser de novo, não tenho dúvida alguma. A gente, nessa integração, trouxemos, eu gostaria de citar só o Rodrigo, até como prestígio, o Rodrigo Hermida, que é o nosso gerente de voluntários responsável, lá no call por essa área, está aqui também prestigiando. A gente tem trabalhado em conjunto várias reuniões, semana passada mesmo, o Vicente esteve lá conosco e essa integração é importante. Nós temos, esse apoio é muito importante por quê? Até porque nós estamos cuidando muito mais de estádios, hotéis, os lugares oficiais onde vão estar. E isso complementa, e eu não estou falando ainda de legado, estou falando de complementação, pontos de turismo, aeroportos, que nós estamos trabalhando nesse sentido. A questão das cerimônias, que vai nos dar uma ajuda imensa ao nosso evento. E esse entusiasmo do Brasil nisso e dos voluntários já foi claro na inscrição do nosso programa e agora vai ser também claro nesse. Ronaldo e Bebeto foram nossos mestres no início do lançamento do programa, porque eles são voluntários também. E nós estamos agora já na fase de treinamento e estamos integrados com vocês. Eu cito também a presença da cidade-sede, eu acho que é interessante, porque a gente trabalha junto o tempo inteiro, eu estou vendo aqui algumas pessoas que interagem conosco o tempo inteiro, mas resta só agradecer por ter a participação do governo federal também junto com a cidade-sede e conosco nesse projeto. Não tenha dúvida que vai ser um sucesso e eu parabenizo o Vicente como quem está tocando o projeto dentro do Ministério, e o ministro, o Luiz, a ministra que tem nos dado um apoio enorme, a ministra Marta Suplicy, o Ministério da Saúde, com todo o seu empenho em juntar a Janine, que já é nossa parceira antiga e como secretária agora executiva do Ministério da Cultura. Tenho certeza que nós vamos fazer um belo programa em conjunto e vamos entregar, fazer parte da entrega da Copa das Confederações logo agora que nós já estamos chegando. Estamos sentindo o cheiro da competição. Obrigado. Com a palavra, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Adail de Almeida Rolo. Bom dia a todos, a todas. Quero saudar o ministro Alto e os demais companheiros da mesa. Trago aí os parabéns do ministro Padilha, Alto, por mais essa entrega, importante entrega dentro dos compromissos do governo brasileiro para com a realização da Copa. O compromisso do ministro é o compromisso de continuar trabalhando de forma complementar e integrada com os demais ministérios do governo da Dilma, trabalhar de forma integrada e complementar com os governos de Estado e com as capitais envolvidas nas sedes da Copa. Quero também reafirmar dentro dessa lógica do trabalho em rede, de forma cinética, com todas as políticas públicas do Brasil. O compromisso do ministério de aprimorar a rede de urgência e emergência das cidades sedes, principalmente através da qualificação do SAMU, das unidades de pronto atendimento e das grandes emergências hospitalares, através do SOS Emergência, que é uma das prioridades do governo de U. também o compromisso de atuar de forma muito intensa nas atividades de promoção e prevenção à saúde nos locais das cidades sedes, fiscalizando e promovendo boas práticas de toda a produção de alimentos, principalmente dos restaurantes, atividade de prevenção e promoção das doenças sexualmente transmissíveis, a questão do álcool, a questão das doenças de vinculação por vetores, enfim, todo um compromisso já com planos operativos em prática. Outra atividade muito importante que a gente aproveita e pega uma carona no clima da Copa é o incentivo às atividades físicas e à alimentação saudável. Então, esse é um compromisso dos vários ministérios, de estarem na onda, no clima da Copa, estimulando. Nós temos um grave problema no Brasil de sobrepeso, de obesidade, então é um momento propício da gente aproveitar o evento da Copa e promover saúde, promover boas práticas corporais, alimentação saudável. Enfim, esse é o nosso compromisso, esse é o compromisso do Ministério da Saúde, de estar participando e assumindo compromissos de forma, como eu disse, integrada e reta com os mais compromissos. E, mais uma vez, Aldo, conte conosco e parabéns por essa iniciativa. Com a palavra, o secretário-executivo do Ministério do Esporte, Luiz Fernandes. Boa, bom dia ainda, boa tarde. Queria saudar a ministra Marta Suplicy, o ministro Aldo Rebelo, em nome deles, todos os integrantes da mesa, para ganhar tempo, também todas as autoridades aqui presentes, parceiros, membros da imprensa que estão cobrindo aqui o lançamento do programa Brasil Voluntário na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. Uma parte do grande entusiasmo que há pelo Brasil, pela realização da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, havia uma profusão de iniciativas de programas de voluntários complementares ao programa da FIFA, coordenado aqui pelo COOL. E o que este programa faz, na verdade, é reunir esse conjunto de iniciativas de maneira organizada e convergente. Em primeiro lugar, um programa que é complementar e articulado com o programa de voluntários da FIFA, e, ao mesmo tempo, estruturando uma energia positiva, organizando e integrando os programas de voluntários que diferentes órgãos do governo federal, diferentes ministérios, diferentes parceiros nas cidades-sedes, governos estaduais, governos municipais, estavam organizando, dando maior eficiência e maior impacto a essa mobilização para a Copa do Mundo e para a Copa das Confederações no Brasil. Porque o programa de voluntários é parte do sucesso da realização da Copa do Mundo e da Copa das Confederações no Brasil. Ele materializa um espírito que é de entusiasmo, por um lado, mas, por outro, de abertura, de solidariedade, de boa vontade, de recepção aberta, que já é parte da cultura nacional. E nós estamos, com isso, organizando isso, formando, treinando, algo que, para além do sucesso do evento, ficará como legado para campanhas de voluntariado que atinjam as mais diversas áreas da atuação dentro da sociedade brasileira. Então, esse é o sentido básico do que está sendo lançado aqui e, portanto, é uma ação de convergência. Como o Vicente já citou, ele é fruto de um grupo de trabalho aprovado e constituído no Grupo Executivo da Copa, com presença de vários ministérios, mas que foi também encaminhado para o Comitê de Responsabilidade, que é o comitê que reúne todos os governos estaduais e municipais das cidades-sede, para ter um único programa integrado em todo o país, complementar ao programa de voluntários da FIFA. Então, esse é o sentido que nós estamos lançando e eu acho que o sucesso dessa iniciativa, em grande medida, é determinante para o sucesso da própria Copa das Confederações e da Copa do Mundo no Brasil. Então, parabenizo ao Vicente, a toda a equipe que integrou o grupo de trabalho montado pelo GECOPA e também a parceria com a representação de todas as cidades-sede que garantirão o sucesso dessa iniciativa. Muito obrigado. Com a palavra, a ministra de Estado da Cultura, Marta Suplicy. Bom dia a todos. Quero saudar o ministro do Esporte, o Aldo Ribeiro, Luiz Fernandes, do Ministério, Adaiu Rolo, que é o secretário-executivo da Saúde, o Vicente Neto, que é também do Esporte, Ricardo Tradi, que é do Comitê Organizador Local da Copa, a Janine Pires, nossa secretária-executiva, a Alessandra Campelo, que é a secretária de Esporte do Amazonas, o senhor Joacir Bastos, que é o secretário de Esporte do Rio Grande do Norte e todos vocês representantes também das secretarias da Copa. Primeiro, quero dar parabéns ao ministro Aldo por essa iniciativa que é fundamental para a Copa ter êxito. Eu concordo, Luiz Fernandes, com as suas palavras e essa percepção, porque eu tenho em mente, Aldo, a minha experiência como cidadã viajando para eventos variados, acho que Copa eu nunca fui, mas eventos variados no mundo eu já fui, e também como autoridade viajante. A diferença que faz você ter um voluntário é enorme, porque você tem aquela conexão com o país, aquela pessoa. Eu já tive voluntário mais idoso, voluntário mais jovem, e você começa a conversar, pergunta da vida da pessoa, pergunta também daquela cidade, as características, pergunta dos museus, tudo que seja dos museus, essa parte de cultura geralmente você até sabe, mas ouvir aquela pessoa dizer, olha, eu prefiro aquele do que aquele, naquele tem uma peça que você não pode deixar de ver, coisa que não está no livro. Olha, é maravilhoso. Então, nós temos uma enorme responsabilidade em qualificar bem as pessoas que vão ser esse nosso voluntariado. E aí, essa responsabilidade parte a nossa do Ministério da Cultura também, e nós vamos agora, estamos essa semana entrando já na elaboração com a Universidade de Brasília, nós vamos ceder todos os conteúdos que temos, inclusive com experiências já tidas no Ministério do Turismo, com a própria Inveratur, de fornecer as informações sobre os nossos museus, os conteúdos, tudo, porque isso tem que ser feito também com eles, nós temos que integrar todo mundo nisso. E os nossos voluntários têm que ter muito uma formação, na minha visão, uma formação de acolhimento, porque é muito bom ter alguém que acolha bem e com toda, eu diria, etiqueta, entre aspas, do que seja acolher bem e também com os conteúdos. Então, acho que essas duas partes têm que ser vistas com muito cuidado. E a outra parte da nossa colaboração é a busca ativa dos voluntários. E isso vocês sugeriram, nós vamos fazer com muito prazer nas escolas de dança, nas escolas de teatro, nas escolas que o MINK tem acesso e que pode ajudar a que essas pessoas, os nossos artistas, entrem também como voluntários em diferentes situações que nós podemos colaborar. Então, eu fico muito contente de a gente estar parceira e parabenizo você novamente, Aldo, por essa iniciativa que vai dar o diferencial na nossa copa. Obrigada. Com a palavra, o ministro de Estado do Esporte, Aldo Rebelo. É uma honra e uma alegria tê-la aqui conosco. Você tem apoiado e ajudado todo o esforço do governo, que não é apenas do Ministério do Esporte, em organizar e preparar a grande festa da Copa do Mundo e da Copa das Confederações. Nós somos muito gratos, não apenas pela sua boa vontade, mas também pelo seu talento e criatividade na construção do projeto da Copa do Mundo no Brasil. Muito obrigado, então, ministro Amartha Suplicy. Prezado Adail de Almeida, Rolo, que aqui representa o ministro Padilha, da Saúde, nós também temos uma cooperação importante com o Ministério da Saúde. A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos são dois episódios relacionados com o estímulo, a prática da atividade física e a prática do esporte, como atividade de prevenção da saúde para toda a população. Com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós já celebramos um acordo, também com o Ministério do Esporte, para estimular a prática da atividade física e do esporte, como práticas de saúde e também da prevenção de acidentes súbitos por conta do esporte de alto rendimento e de uma simples caminhada, como é possível de acontecer quando a atividade é desenvolvida sem a orientação médica. Prezado secretário Luiz Fernandes, Prezado Ricardo Tradi, do Comitê Organizador da Copa, Prezado Vicente Neto, que coordena o esforço do voluntariado, Prezado amigo Joacir, secretário de Esporte do Rio Grande do Norte, Prezado Alissandra, secretário de Esporte do Amazonas, Prezado Júlio César, que aqui representa o Paraná, Prezado Pedro Cardoso, que aqui representa o Distrito Federal, Prezado Tiago Cordeiro, que representa a Bahia, Prezado Alexandre Molatinho, que representa o Secopa do Rio Grande do Norte, Prezado Rosana Monteiro, que representa Belo Horizonte, Prezado Luíte Garfigueiredo, que representa a Secopa do Estado do Amazonas, meu parente lá das Alagoas, Prezado Marcos Nunes, de Pernambuco, senhoras e senhores integrantes do Grupo de Trabalho do Voluntariado, senhoras e senhores da imprensa, que em cumprimento na figura do ilustre jornalista do Estado de São Paulo, meu companheiro de bancada no Jornal de Alagoas, Anildo Mendes. Bom dia, senhoras e senhores. O voluntariado é o esforço realizado pela FIFA, pelo Comitê Organizador Local e pelo Brasil, para assegurar um ambiente de fraternidade, de recepção aos visitantes, para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo e de celebração de um momento importante, do mais universal dos esportes, que é o futebol. O futebol é a representação mais próxima da esperança, da transformação, da mudança. O futebol, principalmente no Brasil, foi uma plataforma de inclusão social e racial. O futebol no Brasil surgiu não apenas como um esporte. O futebol no Brasil surgiu em uma sociedade marcada pelo otimismo, pela unidade, mas também pelo desequilíbrio e pela desigualdade. E o futebol ofereceu um caminho, uma alternativa para muitos jovens, pobres, negros, que no Brasil, no começo do século passado, tinham poucas alternativas para o reconhecimento da sua inteligência e do seu talento. E o futebol ofereceu essa alternativa. Talvez, principalmente por isso, além de ser esteticamente um esporte muito bonito, o futebol é tão querido e tão respeitado pelo povo brasileiro. E o voluntariado é exatamente a expressão de toda a sociedade, de toda a população, que nós desejamos para essa festa do futebol no mundo. É a homenagem ao que no futebol existe de melhor, que é esperança, otimismo e confraternização. Futebol como uma prática social do encontro das pessoas. É isso que nós procuramos celebrar. Embora saibamos que o futebol não é apenas isso. O futebol hoje transformou-se também num elemento importante da economia, do comércio, de interesses privados. Mas o que nós procuramos celebrar com o voluntariado é exatamente isso no futebol. E queremos que o voluntariado também seja a expressão da diversidade do nosso país. É importante falar línguas, como a que determina um dos critérios, mas é importante também a vontade de ser voluntário, o desejo de ser voluntário. A emoção muitas vezes comunica mais do que a expressão verbal. Então nós queremos ter a representação de todo o povo brasileiro, dos jovens, dos idosos, dos cultos, dos semiletrados. Nós queremos que o nosso povo esteja representado nesse voluntariado e preparando o grande voluntariado para a Copa do Mundo. Nós queremos 50 mil voluntários do governo na Copa de 2014 e mais 950 mil da sociedade. Nós queremos um milhão de voluntários entre brasileiros, sul-americanos, integrantes da comunidade dos países de língua portuguesa, jovens de todas as classes sociais, indígenas. Nós queremos o povo brasileiro presente nesse esforço. Por essa razão, eu agradeço mais uma vez a presença das senhoras e dos senhores e a ilustre ministra Marta Suplicy. Muito obrigado. Vou sairmos e registrar a presença aqui também do secretário de Estado de Turismo do Distrito Federal, o senhor Luiz Otávio Neves. E agora vamos abrir para perguntas, da entrevista coletiva. Temos de 10 a 15 minutos, mais ou menos, para as perguntas. Anotamos quem fez o pedido, porque todas as autoridades aqui têm agenda e precisam sair. Então, vamos começar com a repórter Daniela Almeida, da TV NBR. Lembrando que estamos com o microfone sem fio aqui, podemos levá-los aos repórteres. Bom, pode ser para o ministro ou para o doutor Vicente Neto. Quais serão os investimentos do governo federal nesse programa? O que vai ser priorizado também na capacitação presencial de cerca de 21 dias? E aquele candidato que só tem algumas horinhas, ele trabalha, mas ele tem duas, três horas, quatro horas para poder ajudar. Ele também vai ter chance entre esses 7 mil? A ideia é fazer a capacitação. Nós temos um plano ousado, que se possível, vamos ainda examinar, a capacitação não apenas dos voluntários que sejam, dos candidatos que sejam aproveitados como voluntários, mas se possível de todos os inscritos. Pelo menos esse ficaria como legado da intenção da pessoa ao se inscrever como candidato a voluntário. O programa do voluntariado para a Copa das Confederações é mais restrito, é mais limitado. Mas para a Copa do Mundo, nós pretendemos aproveitar do voluntário o tempo que for disponível. Muitas vezes ele é funcionário de uma empresa, a empresa não libera, mas ele quer ser voluntário no sábado ou no domingo, por exemplo. Nós pretendemos aproveitar também esse voluntário. Nós queremos aproveitar principalmente a intenção, a vontade do que se inscreve como voluntário. Na Copa das Confederações, nós teremos limitações, mas para a Copa do Mundo, nós temos essa ideia mais generosa, mais abrangente para o programa. Quanto aos valores, veja aí, Vicente, se você tem esses números aí para apresentar. Obrigado pela pergunta. Nós temos previsão orçamentária para essa primeira fase de 30 bilhões de reais para gastos com o processo de formação, compra de 14 mil uniformes, seguro para 7 mil pessoas, água, alimentação, transporte, segurança, essas coisas, compra e aluguel de tendas, que são pontos de sacionamento para os voluntários. Enfim, os custos totais, nós temos uma previsão de 30 bilhões em processo de licitação. Portanto, sempre a meta do governo, ao fazer a disputa, é reduzir custos, mas o horizonte, o teto que nós temos para gastar esse. A segunda pergunta, Juliana Cury, TV Bandeirantes. Ministro, está funcionando? A minha pergunta vai para o ministro. Fugindo um pouco do assunto, só que sobre a Copa. A ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, publicou um relatório no mês passado, em dezembro, que mostra que o fornecimento de luz para a Copa do Mundo de 2014 está ameaçado e que mais da metade dos empreendimentos que podem garantir o fornecimento de energia nesses eventos não está pronta. E a situação fica ainda mais grave aqui no Distrito Federal, que já vai sediar a abertura da Copa das Confederações, que é agora, daqui a cinco meses. Então, eu queria saber de que forma o Ministério está monitorando isso daí, e, enfim, dando celeridade a essas obras. Eu vou dizer alguma coisa sobre a sua pergunta e, se o secretário Luiz Fernandes quiser complementar. O estudo da ANEL é um estudo de risco. A ameaça já é o esforço de reportagem, que eu compreendo. Como jornalista, eu compreendo. É um estudo de risco. E o estudo de risco, ele acontece em todas as atividades. Há estudo de risco para o trânsito, há estudo de risco para a alimentação no mundo, há estudo de risco sobre endemias, pandemias. E há um estudo de risco, no caso específico, do fornecimento de energidade para a Copa. Na própria matéria, que foi divulgada, que eu li hoje pela manhã, já há uma resposta das próprias empresas responsáveis pelas obras relacionadas com a redução desse risco. Nós, qualquer coisa que eu digo aqui, pode fazer a manchete. O ministro confirma risco. Eu posso confirmar risco de acidente no trânsito, posso confirmar risco de alguém morrer afogado por uma manhã no mar, posso confirmar risco sobre tudo. Então, o que eu posso dizer é que o governo, a própria ANEL e as empresas e os responsáveis pela Copa trabalham com muito afinco para reduzir não apenas esse risco, mas todos os riscos que envolvem a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e, creio que, quase toda a atividade humana. Então, no caso específico, que é o que nos cabe, nós trabalhamos para reduzir esses riscos. E o que as empresas confirmaram na própria reportagem que foi divulgada hoje. Deixa eu só complementar a informação do ministro, mesmo que eu não tenho o dom do ministro para responder perguntas de jornalistas, que ele tem um dom particular, mas eu dou uma informação concreta. Nós estamos tendo aqui, em paralelo a esse evento, a reunião do Grupo Executivo da Copa. Quando eu desci aqui para esse evento dos voluntários, o tema que ia entrar em discussão era o tema do... Nós estamos tratando agora de planos operacionais. Era o tema da energia, com a participação do Ministério de Minas e Energia nas discussões. O que eu posso adiantar, em termos de informação concreta, é que o próprio Ministério de Minas e Energia dará uma resposta global, técnica, ao que foi levantado na reportagem. Eu não posso me antecipar, porque isso será apresentado pelo Ministério de Minas e Energia ainda na parte da tarde. Então, eu me limito, em termos de informação, a isso, complementando a resposta que foi dada aqui já pelo ministro Aldo Rebelo. Agora, por favor, Felipe Coutinho, Folha de São Paulo. Aqui, ministro. Ministro, a Folha de São Paulo publicou hoje uma reportagem sobre o COBE, que é mais uma suspeita em âmbito internacional que é levantada contra a entidade. Dessa vez, o consultor que ajudou o COBE a preparar, fazer os preparativos para a candidatura do Rio 2016, disse que levou um calote milionário da entidade. E, ao contrário daquele episódio do foto de dados, nesse caso específico, houve, sim, dinheiro do governo federal, havia um contrato do Ministério do Esporte para bancar essa consultoria, e esse consultor disse que levou um calote. Eu gostaria de saber que avaliação que o senhor faz desse episódio, dessa acusação de um calote por parte do COBE nos preparativos do Rio 2016, e que o governo federal pode fazer nesse caso específico. Nós vamos aguardar a manifestação do COBE, naturalmente, porque houve a manifestação de uma das partes contratadas, que foi o consultor ou a consultoria, e provavelmente o COBE vai se manifestar sobre a questão. E, logo em seguida, o Ministério do Esporte, em sendo o caso, pode emitir uma opinião. Agora, Letícia Luizon, Rádio Gaúcha. Ministro, para quem tiver interesse em se candidatar, mas não morar na cidade-sede, o governo vai dar algum incentivo para deslocamento, alimentação? Lá no site tem a informação e a sugestão de que, para esta primeira fase, que é a Copa das Confederações, o candidato more na cidade ou próximo da cidade-sede, exatamente porque não vai ter qualquer tipo de ajuda para deslocamento entre cidades. Dentro da cidade, sim. Deslocamento dentro da cidade, durante a operação, sim. Nós combinamos ontem com a cidade-sede. A FIFA conseguiu, com algumas das cidades-sede já, o acordo com as Secretarias Municipais de Transporte para o passe livre dos voluntários. O mesmo tratamento vai ser dado ao voluntário público, no perímetro da cidade. Bom, não há mais nenhum inscrito na listagem, então, se não houver mais nenhuma pergunta, a gente... Nós vamos ainda apresentar o projeto do voluntariado para a Copa do Mundo, porque a ideia de um milhão de voluntários, 50 mil que seriam os voluntários públicos, no nível de atuação, e 950 mil voluntários, que completaria a cifra de um milhão. Nós queremos voluntários dos vizinhos aqui da América do Sul, nós queremos voluntários dos países, da comunidade de língua portuguesa, nós queremos voluntários de empresas brasileiras ou instaladas no Brasil, nós queremos voluntários das universidades públicas e privadas, das escolas públicas e privadas, nós queremos voluntários dos movimentos de juventude, de todas as juventudes e das suas organizações no Brasil. Já fomos procurados voluntários do movimento sindical, das centrais sindicais que querem também participar, voluntários das comunidades indígenas, voluntários em todas as esferas, em todas as classes, em todos os segmentos da sociedade e da população. Então, é com esse perfil e com esse conceito que nós pensamos mobilizar um milhão de voluntários para a Copa de 2014. Eu gostaria de perguntar a uma complementação do programa, nós temos um grupo que vai trabalhar na operação da Copa do Mundo nos estádios, a grande maioria dentro dos estádios, a grande maioria deles, mas nós ainda vamos ter alguns também nos hotéis oficiais, nos centros de treinamento, nos campos de treinamento oficiais dentro da cidade, todas no IBC, que é o nosso, lá do Rio de Janeiro, o nosso centro de broadcasting, lá de televisão. E esse é o nosso... atendimento é este. E complementando o atendimento do governo, ele é excelente para nós, quer dizer, vai trabalhar junto conosco no atendimento às cerimônias, no atendimento nos pontos turísticos, nos aeroportos e outros que vão ser acertados com as cidades-sedes. Mas está tudo integrado, discussões de o que vai ser dado, o que cada um vai ter como alimentação, como transporte, como a questão de uniformização, tudo muito acertado, trabalhando em conjunto. Mas a diferença básica é essa. O nosso está mais dentro do estádio, que é aquele do dia do jogo. Claro que tem também o dia anterior, o jogo que a gente chama de dia do jogo menos um e dia do jogo mais um, que a gente vai também ter voluntários, tem um número de voluntários trabalhando. Mas esses dentro das instalações, que são as instalações oficiais que vão operar as equipes, estes são controlados por nós e o governo junto. Claro que sempre junto com o governo, o governo está junto conosco, com qualquer discussão que a gente faça, é fácil demais trabalhar assim. E o governo federal com esses outros que também estão integrados conosco. Malu, contando com entusiasmo e a boa vontade dos brasileiros, o governo federal lançou há poucos minutos o programa Brasil Voluntário. As inscrições já estão abertas pelo portal www.copa2014.gov.br. E quem vai falar com a gente agora é o ministro do esporte, Aldo Rebelo. Ministro, as inscrições terminam no dia 16 de fevereiro. Quem pode se candidatar para ser um desses 7 mil voluntários? Qualquer pessoa residente no Brasil com 18 anos ou mais e com disposição para apoiar e ajudar os turistas e as pessoas durante a Copa do Mundo, qualquer pessoa com essas condições pode se inscrever. E nós fazemos um apelo para que o Brasil possa oferecer um espetáculo digno da grandeza do futebol, da grandeza do nosso país, da confraternização que representa esse momento para o Brasil. Que as pessoas se inscrevam e que ajude o Brasil a fazer uma grande celebração e uma grande festa do futebol mundial, já na Copa das Confederações e também na Copa do Mundo. Agora, serão selecionados outros candidatos também para a Copa do Mundo de 2014? Esse programa Brasil Voluntário para a Copa das Confederações é apenas uma prévia. Serão 7 mil voluntários, mas nós queremos 50 mil voluntários do governo e mais 950 mil da sociedade para a Copa do Mundo de 2014. E a inscrição é simples? Basta entrar no site, fazer o seu cadastro, colocar a área de preferência? E tem lá todo o formulário com todas as indicações necessárias para o credenciamento. Além da troca, além da experiência, o que essas pessoas vão ganhar trabalhando na Copa? Nós vamos oferecer um curso de formação para essa prática de voluntariado. As pessoas, naturalmente, poderão ter, com esse curso no currículo, credenciais para outras atividades semelhantes. E, além do mais, é uma experiência insubstituível na vida de qualquer pessoa. Muito obrigada pela entrevista, ministro. Então, mais informações, as inscrições podem ser feitas no site do portal da Copa, que é o www.copa2014.gov.br. Lá, existe uma cartilha explicando esse passo a passo para a inscrição que termina no dia 16 de fevereiro. Malu. Você assistiu a reapresentação do lançamento do Brasil Voluntário, um programa do governo federal criado para atender a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014. A atuação dos voluntários funcionará como uma ampla rede de mobilização social, que atenderá aeroportos, pontos turísticos, festas públicas, dando suporte a torcedores, imprensa não credenciada, turistas e a população em geral. Para se tornar um voluntário, é preciso ter, no mínimo, 18 anos de idade. Não há limite de idade e não é necessário ter formação específica. Haverá vagas para vários perfis. Quem quiser ser um voluntário, já pode preencher o formulário de inscrição pelo site www.brasilvoluntario.gov.br. O prazo termina às 11 horas e 59 minutos da noite, do dia 16 de fevereiro. Continue na NBR, a TV do governo federal. Tchau.